Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje tô iniciando um vlog Tô aqui no horário do almoço Já dei um jeito já no cabelo Porque meu cabelo estava precisado É... porque eu lavei ele ontem Ontem não, lavei ele anteontem Só que aí agora eu dei um jeito nele aqui Pra ele ficar mais bonitinho Hoje a gente tá indo lá pra casa da Kate Já tem um tempinho que eu não vou lá Tô morrendo de saudade da Lily De todo mundo, né? Mas da Lily agarrar, beijar Dar um cheiro naquela gostosa Quando ela tava aqui perto era mais fácil, né? Hoje em dia é muito mais complicado E o Eduardo vai sair do trabalho Aí eu vou encontrar ele em Caxias Porque hoje é sábado E eu vou estar junto com a gente Comigo, com o Eduardo E amanhã a gente vai dormir hoje lá na casa da Kate Porque amanhã vai ter o almoço do dia dos pais lá E aí eu vou vlogar um pouquinho pra vocês E ó, não reparem Mas eu fiz o retoque Na minha micropigmentação Não posso pegar sol Então eu vou ter que usar um chapéuzinho Protetor solar, como eu sempre uso E eu já falei demais Ontem eu fiz um yakisoba, né? Tentei fazer E aí agora eu tô almoçando O yakisoba E vou arrumar minha bolsa daqui a pouco Vou tirar a roupa da corda Antes de sair Tem um monte de coisa pra fazer Não foi porque eu fiz não, gente Mas tava uma delícia Terminei de comer agora Agora eu vou escovar o dente Vou tomar banho Vou catar a roupa da corda Tem um monte de coisa pra fazer Então, bora lá Gente, eu quero compartilhar com vocês Além da minha cama Que tá toda bagunçada E já deu pra reparar Que eu amo essa roupa de cama, né Simza? Lavo ela, troco Coloco ela aqui de volta Eu comprei essa camisa Já tem bastante tempo Eu comprei na CEA Essa camisa E ela é uma camisa Que é um vestido, né? Na verdade Ela não é uma camisa O que que acontece, gente? Eu não vi Porque eu não sei ler em inglês E eu comprei muito rápido Tirei a etiqueta Experimentei Tava show Acabou Nunca usei Só que olha o que tá escrito Odeio você Gente Eu vou usar Mas Eu não sei o que que eu faço Se eu uso com alguma coisa Pra tampar o que tá escrito Porque quem entende em inglês Vai ver que tá escrito Odeio você Alguma coisa assim E, gente Eu fiquei com uma raiva Porque Onde já se viu Ter uma camisa Serve até de dica Pra uma outra pessoa Que vá comprar Ter uma camisa Um vestido Qualquer tipo de peça De roupa, gente E que esteja escrito Uma coisa Ridícula, né? Que, tipo Odiando uma pessoa Eu odeio você Te odeio Sei lá como é que é Gente Eu tô assim Abismada Então serve de dica, tá? Sempre Coloque lá no Google Tradutor Se você não sabe Ler inglês Não sabe falar inglês Ou a mim Você coloca No tradutor Pra você ver Pra você não comprar Trocar Tirar A etiqueta E depois não ter como trocar, né? Tô com uma raiva Que vocês não tem noção Uma raiva Deveria ser proibido Essas coisas assim, sabe? Deveriam ser frases Bonitinhas Fofinhas Não induzindo A odiar alguém Enfim, né? Tô só deixando Meu alerta aqui Pra vocês Peguei um boné Do Miguel Emprestado Né? Porque eu vou ter que usar Pra não pegar Sol na sobrancelha Aí tô separando Aqui algodão Coisa de câmera O meu celular velho Tô separando Umas coisas aqui Vou tentar fazer Minha unha Não sei se eu vou conseguir E aí eu vou mostrando Pra vocês o meu dia Porque a partir da manhã Eu não consegui mostrar Que o meu correria Quando eu digo Que foi correria Foi correria, ó Um monte de roupa aqui Já lavada Cadarço do meu tênis Lavei os meus pincéis, gente Tô esperando secar Entendeu? Tá tudo aqui, ó Organizadinho Eu tenho que passar Quando eu sair Porque eu amo essa marca Aqui de algodão Apolo É um algodão em disco E, ó Não tem praticamente nada E eu tô usando bastante Na verdade eu uso bastante Então quando eu sair Eu tenho que ir Numa drogaria Comprar Tenho que comprar uma base Porque eu tô sem nada Zero base Zero base mesmo Não tenho nenhuma Vou comprar uma base baratinha Depois eu mostro pra vocês E o Eduardo Me deixou Para quê? Para comprar o presente Do pai dele De dia dos pais Eu vou aproveitar Pra comprar alguma coisa Pro meu padrasto E aí eu tô achando Que eu vou lá na Boticário, né Comprar perfume, né Que é a melhor opção Unhas feitas Olha Pintei minha unha de cinza Ainda tá secando, né Coloquei, ó Hate you Acho que é isso Odeio você Ai meu Deus Tomara que ninguém saiba ler inglês Porque se as pessoas souberem ler inglês Vai falar Nossa, menina sem noção Mas não sabe a da maior Que eu comprei enganada A roupa Entendeu? Agora eu vou arrumar as coisas Uma bolsinha Não vou passar maquiagem Como eu vou comprar uma base Eu preciso fazer um teste Então eu não vou passar maquiagem Se eu vou passar protetor solar E um batonzinho Rímel Nada demais E aí eu vou fazer um teste Porque eu faço o teste aqui, ó Tá bom? Aí eu levo vocês junto comigo Gente, tô pronta, viu Falei que eu ia passar uma coisa bem básica Fui bem básica mesmo Batom protetor solar Um negocinho no olho Só pra dar um charme Porque eu tô apaixonada Nessas cores de maquiagem Terrosa Eu acho lindo Acho que é terrosa, né? Que se diz E agora o tempo tá começando a virar, né? Então eu vou levar um casaco Partiu Caxias agora Tá bom, gente? Beijo Olha isso Ai Não é nada duro É porque eu vim de moto Ai Ai Ai, Eduardo Vai estragar meu cabelo Eu vim de moto E o cabelo veio como? Né, Eduardo? Dá oi pro meu vlog Cabelo ruim Ah, é, né? Ó, e eu passei em Caxias Acaba que eu nem mostrei pra vocês Mas eu fui no Boticário E comprei umas coisinhas aqui O algodão que tava faltando A base E o demaquilante Você quer? Você quer se ver? Você quer se ver? Toma Ah Assim, ó Segura Assim, ó Você quer ver? Ou você quer descer com a câmera? Ela tá tipo No pictures Que que é isso? Não foto No pic... No, ok? No pictures No pic-tu... No pic-tu-rux Ah, pic-tu-rux No o que? No pic-tu-rux No pic-tu-rux Calma aí Eu vou botar no Google Tradutor Daqui a pouco eu falo É pic-tu-rux Nem eu mais sei Porque eu tô falando na mente O que que você quer? O que que você quer? Você quer aparecer? Você quer aparecer na câmera? Cadê a cabeça? Cadê? Ai 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 O beijo Ela é muito carinhosa, gente Olha Muito Não é? Fala, eu sou Eu sou brutinha Né? Isso é muito amor É porque a tindinha Fazia brutalidade comigo Aí eu aprendi Não é? Oi Gente, eu tô vivendo um dia de princesa A princesa da Quente Olha só Ó Prendi meu cabelo Pra não... Coisa, peguei um maiôzinho Porque as gorduras não permitem Ficar de biquíni E tô aqui, ó Eu falei pra Quente que você um furou Ela falou que é... Hidromassagem Hidromassagem É o que tá escrito no coisa do condomínio É É uma hidromassagem Aí hoje eu tô um dia de princesa, gente Eu tô no luxo Falei Pode me convidar mais vezes Eu não esqueço não E ó, gente Muda de cor Ó Eu tô tipo Lendo igual Aqui Tá muito bom Olha ali, ó A vovó da Elisa cuidando dela Porque o Ezequiel O Eduardo Eles foram buscar minha cunhada Vou mostrar pra vocês Olha só Olha ali, ó Lili Fala Eu já tomei meu banho aqui Aí agora eu saí Tô com a vovó Gente, o que é aquilo No cabelo? Ó, vou puxar o zoom Olha O cabelo É a maçomuninha mais linda do mundo Gente Estamos indo embora, né Como vocês sabem Aqui, ó A gente tá indo de moto O Miguelzinho já chegou da casa do pai Deixou um Aliás O pai dele deixou ele lá na minha mãe, né E eu não consegui gravar muito Minha cunhada chegou A gente ficou lá, ó Trocando um papo Meu concunhado, né Eduardo Agora é hora de ir embora Agora é hora de voltar A realidade da Baixada Baixada Dá tchau Tá vendo como é que ele é cuidadoso, ó Ele bota até o capacete na esposa Gente Cheguei aqui na casa da minha mãe Soube que a Bela nem quis comer Por causa que a gente deixou ela aqui Ó, o Miguel O Miguel chegou do pai dele Ó Meu gostoso, né, filho? E a Bela fez uma festa Meu gostinho, gostoso E a Bela Você tava com saudade da mãe, filha? Você tava com saudade? Tava, meu amor É muita saudade da mamãe Agora falta pegar o Billy Falta chegar em casa Dar um beijo Um abraço no Billy Quem tá doido de saudade? Mas olha só a saudade dele, gente Ele morre de real Olha só o dedo Ele é muito bruto Vem, amor Vem, amor Quem tava com saudade? Quem tava com saudade da mamãe? Opa Ó Ó Quem tava com saudade da mamãe? Ó Ó Cadê a Bela? Cadê a Bela? Cadê a Bela? Cadê, meu amor? Cadê o meu Meu ninijão? Deita aí pra mamãe fazer carinho Deita Vai Deixa a mamãe fazer um carinho Como é que é o carinho? Como é que é? Ai, meu Deus Quanta saudade que eles estavam da mamãe Você também, Bela? Na verdade, gente Quem deveria ter ciúme é o Billy Porque ele veio primeiro Mas quem tem ciúme é a Bela É, meu amor Deita aí pra mamãe fazer um carinho Deita Oi, meu Deus Olha só É um botão Agora você bebe água, né? Não gosto nem de comer Quando a gente tá fora Né, filha? E aí é que eu tô aqui, ó Editando o vídeo, né? Eu acabei vendo que eu não finalizei o vídeo Né? E o dia foi tão incrível Hoje já é outro dia, claro E o dia lá foi tão incrível Foi tão maravilhoso Que pouquíssimas vezes eu peguei na câmera Pra gravar Então, desculpa se eu não consegui gravar muita coisa Mas foi muito bom, muito bom, muito bom Espero que tenhamos mais dias como esse Com certeza Eu já tô morrendo de saudade deles E é isso, tá bom, gente? Beijo, beijo, beijo E até o próximo vídeo, tá? Beijo, tchau